Você já jogou Clock Tower? Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. Fique comigo que eu vou te contar a história desse maravilhoso jogo. A história de Clock Tower se inicia com a adoção de quatro garotas órfãs, que foram adotadas por uma senhora rica chamada Mary Bowers. A senhora Mary morava em uma mansão em um lugar bem remoto, em meio a uma floresta densa, longe de qualquer outra cidade. A mansão era conhecida como a Torre do Relógio. As quatro garotas adotadas eram Lott, Anne, Laura e a nossa protagonista, Jennifer, que já tinha seus 14 anos. Jennifer era filha de um doutor chamado Walter Simpson. Quando Jennifer tinha 8 anos, seu pai, o doutor Walter, um dia saiu para atender um paciente. E desde então, ele nunca mais foi visto. Chegando na mansão, a senhora Mary diz que irá chamar o senhor Barrels para conhecer as garotas. Daí então, ela desaparece por horas, deixando as quatro meninas sozinhas no hall da mansão. Jennifer então fica encarregada de procurá-la, indo até outro cômodo da mansão. Logo em seguida, Jennifer ouve gritos vindo do hall, onde havia deixado suas amigas. E voltando lá, ela percebe que suas amigas também haviam desaparecido. Jennifer agora está sozinha, em uma mansão enorme e assustadora. Tendo que buscar respostas para o que estava acontecendo ali e encontrar suas amigas. Começando a sua busca por respostas, explorando mais a mansão, Jennifer se depara com uma criança de aparência esquisita, bem medonha. Essa criança portava uma grande tesoura de jardineiro. Jennifer logo percebe que está em perigo e o garoto corre em sua direção, querendo fazer picadinho de Jennifer. Jennifer então o segue despistá-lo e para um pouco para pensar. Agora ela tem que solucionar o mistério da mansão, com uma criança assustadora a perseguindo por todo o canto. Explorando mais a fundo aquela mansão sombria, Jennifer encontra um senhor preso em uma espécie de jaula. Ele era o Sr. Berros, que após uma briga com a sua esposa Mary, foi trancada ali para definhar até a morte. Jennifer, apavorada, sai dali imediatamente e continua a procura por suas amigas, para que possam sair daquele pesadelo o mais rápido possível. Depois de um tempo, reunindo itens e resolvendo alguns puzzles, Jennifer encontra um quarto secreto e lá havia um cadáver. Com esse cadáver havia uma carta que dizia que ele era o responsável pelo parto da Sra. Mary, onde ela deu à luz a duas crianças doentes e deformadas. Que uma delas havia comido a sua mão direita e que ficava em um berço, embaixo de uma estrela. No final da carta também diz que ele se lamenta por ter feito o parto das crianças, que seu fim estava próximo e chama por sua filha, Jennifer. Revelando ali então que ele era o pai de Jennifer, o Dr. Walter. Pois é, lembra que quando Jennifer tinha seus oito anos, seu pai foi atender um paciente? Então, a Sra. Mary achou que ele sabia demais e decidiu prendê-lo ali, para que não pudesse contar para o povo da cidade. Depois da descoberta, Jennifer chega até uma caverna que fica embaixo da mansão, o que seu pai havia mencionado na carta. E lá, ela encontra o segundo filho da Mary, o Dan, um ser totalmente deformado e assustador, que logo avança em direção de Jennifer, tentando comê-la viva. Jennifer consegue escapar, derrubando um barril com líquido inflamável e acaba matando aquela criatura pavorosa. Ela então, decide sair dali imediatamente, chegando até a torre do relógio. Lá, ela sobe o elevador e chegando até o topo, ela se depara com o moto. Aquele mesmo garotinho, com a grande tesoura. Ele a persegue por mais uma vez. Jennifer então, corre até o mecanismo do relógio e consegue ativá-lo. O relógio faz um barulho tão alto, que perturba a cabeça de Bob, fazendo-o despencar lá de cima. Logo em seguida, vendo tudo aquilo, a senhora Mary aparece em meia escuridão, dizendo que iria matar Jennifer, por ter feito aquilo com seu filho. Jennifer empurra em direção ao mecanismo do relógio, que acaba eletrocutando até a morte. Jennifer, vendo que havia colocado o fim naquele pesadelo, vai até a sacada do relógio. Ela olha para o horizonte e se lembra que na próxima semana tem prova de matemática. Bom pessoal, essa foi a história de Clock Tower. No jogo, você pode fazer até nove finais diferentes. E a história pode não desenrolar da maneira que eu contei, pois cada ação sua muda o seu futuro no jogo. Bom, mas e você, o que você faria no lugar de Jennifer? Eu sei que eu, no momento que eu visse que todo mundo sumiu naquela mansão enorme e sombria, com aquela véia com a cara do capiroto, eu meti o pé dali o mais rápido possível. Mas me conta aí, o que você faria? Deixe aqui nos comentários. Bom, não tudo é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal para fortalecer a gente. Beleza? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui! Beleza? 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 Tchau, tchau.